E a disputa no futebol da nossa região está bem acirrada e quem conta tudo isso pra gente é o David da Central da Friagem. Alô galera que acompanha aí o Mais Esportes, chegando aqui o Central da Friagem, mais uma semana aí trazendo informações do esporte amador local. Vamos lá começando com o Campeonato de Futebol Suíço Ilhabela Seguros. Aconteceu no último final de semana e mais uma rodada. No campo da Lalesca jogou Baterax vs Ilhabela Seguros, Baterax 4 e Ilhabela Seguros 1. No campo da Semo, Chulim B contra a Semo A. Chulim B 5, a Semo A 0. Teve também, vai acontecer a Liga de Goiore, agora no dia 20, essa final top da Liga de Goiore, valendo R$32.000. E a FAO vai jogar contra o Tuneiras do Oeste no dia 20, lá em Tuneiras. O jogo aqui, o Marama, ficou 4x1 pro Tuneiras do Oeste, então o Tuneiras ganhou aí do Marama por 4x1. E pode ser derrotado por até 3 gols de diferença, não pode perder de 3x0 pro Marama, que ainda leva a taça pra... Que fica a taça lá em Tuneiras. E assim, né, então pode levar esse prêmio de R$32.000 aí. Boa sorte pro Marama, que o placar tá bem diferenciado a favor do Tuneiras. A Copa Amizade, vamos começar a falar da Copa Amizade aqui, que está acontecendo também as quintas-feiras, as quarta-feiras. As quartas-feiras, a sexta rodada aconteceu agora, no último dia 9. Teve jogos aí, a partir das 8 da noite. A consignação, Real Imóveis, jogou contra o Laurinho da FC. A Real Imóveis, vitória, então pra eles, de 4x2, com o Laurinho da FC. O VFC jogou contra o Real Madrid Cruzeiro do Oeste, ó, os galácticos em Cruzeiro. Cruzeiro 3, VFC de Frigui 1. O Que Delícia pegou a Omuleite, Que Delícia 3, Omuleite 2. O União Marama, jogou contra o Alto São Francisco. Empate aí, União Marama contra o Alto São Francisco, em 2x2. O Consórcio Rivel pegou a Baterax, Consórcio Rivel 5, Baterax 1. Aras Maiara contra Colibri, Colibri 4, Aras Maiara 0. Praça Tamoio, Goliab, em cima do Planalto Castelo. Praça Tamoio 7, Planalto Castelo 1. E a sétima rodada vai acontecer agora, 16, né, hoje. É Laurinho da FC, versus Planalto Castelo, no campo do Português. A Baterax pega a Praça Tamoio, no campo da Ana Gaspar. O Colibri, Tampave, PEC Delícia Salgados, no campo do Gasparetto. E na quinta-feira, continuando a rodada, Real Madrid, de Cruzeiro do Oeste, contra a Consigliação Real Imóveis. Lá em Cruzeiro do Oeste, jogo. O Aras Maiara pega o VFC de Frigui Alimentos, no campo do Aras Maiara. O Consórcio Rivel, contra o Alto São Francisco, no campo do INSS. E o Humu Leite pega o União Marama, no campo do Betão. E isso aí, então, é a Copa Amizade. A partir de agora, vamos começar a falar dessa disciplina de campeonato que está acontecendo nas quartas e quintas-feiras também. Promovido nosso amigo Dodô, lá do Galácticos. Vamos lá, vamos falar do nosso ranking também agora. Nosso ranking, então, ficou assim a próxima, depois da trigésima primeira rodada. O Humu Campo, 81 pontos. Em segundo lugar, Lalesca Magalhães, 77 pontos. Terceiro, Clínica Santa Clara, 71 pontos. Quarto, Papelaria Brasil, 70 pontos. Em quinto, Santa Cruz, 67 pontos. Parque Dom Pedrense aparece aí em sexto, com 64 pontos. Sétimo, Lanchonete do Odair, com 61 pontos. Galácticos do Odair, o oitavo, com 60 pontos. Chulim B, também com 60 pontos. É o nono. Décimo, Gesso União HP, também com 60. E décimo primeiro, União Marama, 59 pontos. E décimo segundo, Assemo B, com 57 pontos. Então, aqui, a trigésima primeira rodada, os jogos ficaram assim. Chuto Marcelo Adriano, um empate com o Zezão Carrão. Jogo bom aí, equilibrado. Mototax Brasil, 9, Maviflex, 1. Altscola Barbosa, vitória em cima da Oscar Liderama. Altscola Barbosa, 6, Oscar Liderama, 1. Mercado Cometel, 2, o Humu Campo, 6. O líder aí, mais uma vitória do nosso líder, o Humu Campo. Imobiliário Ilhabela, 10. Olha, ótima goleada aí, em cima do Pouso Carretão, 10. Ilhabela, 2, Pouso Carretão. Gesso União HP, pegou o primeiro de maio, vitória do Gesso União HP, por 3x1. Jogão também aí. O Santa Clara, pegou o Impacto Agnaldo, vitória, Sacara, por 9x2. Goleado também deles aí. O Pesão PFC, sobre a Tendê Colibri, pegou, se reparar, 5 Pesão, com o Cine Pará, 3. Carneiro FC, contra o Braga FC, vitória do Braga, por 3x0. Vila Rural Perubal, Impacto Fotografias, em 4x4. A SEMU A, 2, turno Master, 4. Chulim B, jogo contra o Lalesca Magalhães. Goleado Lalesca, 7x2, em cima do Chulim B. Estopado WS, 5, homográfica Naga, 1. Lanchonete do Odaer, 5. Metalúrgues Seria Santos, 3. MS Elite Perubal, pegou o Grande Sim, empate em 1x1. Papelaria Brasil, ótima grande goleada, 10x1, em cima do Dallas FC, 96. Metal Estrevesan, 3. MS Nox, 1. VFC contra o Estrada Guarani, BFC 3. Estrada Guarani, 5. E INSS, as Casas da Aliança, empatou com o União Marama, em 1x1. A Prudentina pegou o Santa Cruz, empate também em 1x1. O Véia Cabrinha, jogou contra o Tindão. Véia Cabrinha, 6. Tindão, 2. Xambreia Pilingo, 4. Laboratório Sorredente, 0. E Galácticas Que Delícia, 5. Casa Piscina, 5. E finalizando aqui o nosso ranking, Panfica do Odaer, 4. Barcelona, 1. Isso aí você pode acompanhar o nosso ranking aí no site webcup.com.br. Você fica por dentro de tudo o que acontece no nosso campeonato local aqui de Marama de Futebol Suiço. Eu vou descer aos sábados. Pode curtir nossa página no Facebook, acompanhar nosso trabalho, nosso site no centralafreagem.com.br e ficar por dentro de tudo lá, ficar informado em nosso suporte local. Até semana que vem. Fiquem todos com Deus. Valeu! E o programa Mais Esportes vai ficando por aqui. Mande a sua sugestão de reportagem através das nossas redes sociais. E confira a nossa programação através do canal 53 em Marama e canal 28 Cianorte, Guaíra. E é claro que eu conto com a sua audiência. Fique sempre ligado no Mais Esportes. Música Apoio cultural autêntique. Música 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 Música